Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar do estado do Tocantins, do belo município de Jaú do Tocantins. Área total 386 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão. Área aberta em 242 hectares, formadas em pastagens, capim andropógo e capim maçai. Dividida em 14 repartições de pastos. Altitude muito boa, 365 metros. Uma topografia plana e levemente ondulada na parte da pecuária. Teor de argila, de 25 a 35%. Tipo de solo, muito argilosas. Excelente. Recursos hídricos, nascentes e seis represas. Poço artesiano com pontos de abastecimento nos pastos. Índice pluviométrico, de 1.500 milímetros a 1.600 milímetros por ano. Logística. Doze KM de estrada de chão até a fazenda. 28 KM da sede do município. 135 KM de Curubi. 550 KM de Goiânia. E 130 KM de Porangatu. Benfeitorias. Sede. Energia elétrica. Curral Corremanga. A fazenda é toda cercada. Documentação. 100% regularizada. Preço por hectare. 16.529 reais. Preço total. 6.560.000 reais. Condições de pagamento. 50% de entrada e saldo a combinar comprador e vendedor. No canal Luiz Pereira, sempre tem excelentes ofertas para te apresentar. Todos os dias, entre no nosso canal e assista boas ofertas dos estados de Tocantins, Mato Grosso do Sul, Pará e Maranhão. Luiz Pereira, o lugar certo para você procurar um bom negócio. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E o nosso muito obrigado.